Agora já está a filmar e está a gravar aquilo que eu estou a falar contigo. É, pá, isso agora... Pois. Realmente isso é uma coisa de uma pessoa. Um acidente, por exemplo. Está tudo gravado. A pessoa fora do carro já não é gravado. É conversa. Até já nunca teve acidente. Pois? Agora já está a comprar isso por causa de uma acidente. Se dissesses, fazesses uma volta e depois pôres. Fazesses um fio, agora. Tchau. Tchau. e se sinta a filmar para frente ou para trás se eu virar a câmera ao contrário para frente o 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